No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, Laje a luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passarão-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois, disse Deus, Laje entre as águas um firmamento, que separa águas de águas. Então Deus fez o firmamento, e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento, Deus chamou-se-o. Passarão-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, Ajuntem-se num só lugar, nas águas que estão debaixo do céu, e aparece a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, Cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus, Haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Servam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu, para iluminar a terra. Governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Diz-se também Deus, Encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. E todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, Sejam férteis, e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde, e amanhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus, Produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine-lhe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem e rende ao chão. Deu Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse, Fecham férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem e rende ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia.